Irei marretar a tela do celular, mas antes eu irei colocar duas películas de vidro em cada tela. Eu estou com duas telas e vamos ver qual a película mais resistente. E nesse vídeo eu irei te explicar o porquê você não pode falar para o cliente que a película de vidro, a 3D, seja qual modelo de película, protege a tela durante a queda. Então preste bem atenção até o final para você não perder nem um detalhe. Então aqui eu estou com uma tela, você observa que essa tela não está trincada, não está quebrada. E aqui eu estou com um tote que ainda está com plástico, irei remover o plástico e irei aplicar a película. Então vamos que vamos. Deixe já o like. Então aqui nessa tela eu irei limpar ela aqui rapidinho para fazer a aplicação dessa película. Nessa aqui eu irei colocar uma película de vidro. Então aqui pegando pelas laterais eu removo a proteção. Não vou limpar bem a tela, já que eu irei fazer o teste, ou seja, eu irei quebrar essa película. Então aqui fiz a aplicação. E o primeiro teste vamos ver risco. Será que essa tela risca? Então eu irei pegar aqui uma chave, um estilete. Então nesse primeiro teste, observe que com o estilete... Nesse primeiro teste, sim, a película ela protege contra riscos. Agora vamos aplicar aqui a outra película. Essa tela aqui é uma tela tote, né, que serve para digitar. Irei limpar aqui a tela tote. E em seguida vamos aplicar a película 3D. A película 3D e 9D, elas são bem parecidas. Eu quero que você veja os detalhes para que você comente depois o que você achou, se realmente elas protegem ou não. Então vamos aplicar aqui. É bem simples e fácil aplicar uma película 3D. Basta alinhar aqui a parte de cima. Pronto. Feito isso, vamos fazer o primeiro teste. Que é o teste de riscos. Então nessa parte aqui, você pode ter certeza que sim, ela vai proteger. Vamos agora testar uma ferramenta mais forte. Então aqui você também poderá ter a certeza que vai proteger. Tanto a de vidro como a 3D. Você observa que aqui quase que deu um trincado, né, porque a chave pegou ali no canto. Então agora vamos ver o teste de impacto, que é como se o aparelho caísse no chão. Então aqui, o primeiro impacto. Você observa que com a película não aconteceu nada. Vamos mais uma vez. O impacto mais forte. Você observa que a película, ela trincou. Em seguida, eu irei remover a película para ver como está debaixo da tela. Vamos ao teste aqui agora do Toad. Primeiro impacto. Nada aconteceu. Vamos agora ao impacto mais forte. Também nada aconteceu. Então, nesse teste aqui, a película 3D, ela se comportou melhor. Então, irei remover agora a película de vidro. E vamos ver como é que está embaixo da tela. Você observa que a tela não aconteceu nada. Ou seja, não tem nenhum risco na tela. Então, ou seja, não arranhou, não ralou e não quebrou a tela. Então, nessa parte aqui, ela protegeu. Porém, tem um detalhe. O display, que é a parte que fica embaixo, com o impacto desse, provavelmente, ele vai criar manchas. Então, pode acontecer de chegar um celular na assistência que está com manchas no display, mesmo com a película 3D ou a película de vidro. Então, eu vou fazer agora o teste também sem a película. Irei passar aqui uma chave. Dependendo da proteção da tela, vai proteger um pouco. E vamos agora dar um impacto sem a película. Foi um impacto bem forte. E você observa que mesmo sem a película, a tela não danificou. Então, vamos remover agora a 3D. E veja como é que está a tela. Agora, vamos fazer o teste sem a película. E vamos ver o que acontece. Não quebrou. Essa marreta é de borracha, mas o impacto é muito forte. Você vê que é tão forte que trincou a película de vidro. Então, vou fazer outro teste mais forte, colocando a película 3D aqui. Nessa tela. E vamos ver. A de vidro trincou. Vamos ver essa. Você observa que, nesse teste, a película 3D foi melhor do que a de vidro. Então, para você entender, você que tem assistência técnica, jamais dê uma garantia que, durante uma queda, durante o impacto, o aparelho não vai quebrar. Você pode dizer que a película depende da queda. Você pode garantir que não vai ter riscos. Ela vai proteger de riscos. Agora, jamais garanta que, durante uma queda, vai ligar da tela quebrar. Porque depende da queda. Às vezes, é um impacto forte. E aí, nem película nenhuma pode proteger. E, como eu falei, o display, no impacto desse, provavelmente vai criar manchas. Então, aqui, temos a 3D e temos a película de vidro. A de vidro, veja a situação que ficou. Eu não tive a oportunidade de testar a outra película, que parece que é película em gel. Mas, quem sabe, em uma próxima oportunidade. Então, foi apenas um vídeo teste. Deixa aí os comentários. Não foi diretamente no celular. Foi diretamente na tela. E, lembrando que não foram duas telas iguais. Foram... Foi uma tela com o display e uma tela apenas com o touch. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo. Obrigado.